João Silvestre é médico e viaja três vezes por semana. Nos seus voos, ele não despacha bagagem. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão. Do ponto de vista lógico, se para você a vantagem é você levar menos bagagem e pagar menos na tarifa, é uma boa opção. E para deixar as regras mais justas para os usuários, a ANAC determinou o fim da franquia obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens se vão ou não despachar as malas. Isso se traduzindo em melhores preços, a gente acredita que mais e mais consumidores vão ser trazidos para o transporte aéreo e que, portanto, isso deverá levar a um acréscimo de novos passageiros e não uma diminuição. A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para sete dias no caso de voos domésticos e para 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo uma semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos. Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. A ANAC determinou ainda que o consumidor tem direito a desistir da compra da passagem aérea até 24 horas depois de receber o comprovante da compra do bilhete, no caso da compra ter sido feita com no mínimo sete dias de antecedência. As novas regras prevêem também que as companhias aéreas apresentem detalhadamente os valores de todos os serviços contratados, proibindo a inclusão de serviços extras como poltrona conforto sem a solicitação do consumidor. Nós acreditamos que essas regras vão trazer maior pacificação social e além de diminuição de conflitos que hoje são levados ao judiciário.